O programa é especial. O tema é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há 67 anos foi proclamada pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas em Paris a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado por representantes de diversas origens políticas e culturais de todas as regiões do mundo. Ao longo dos anos, muitas instituições se constituíram para atuar na defesa desses direitos. O pensamento bem especial de hoje, no Pensando Bem Especial de hoje, vamos refletir sobre vários segmentos que estão presentes nessa luta pela garantia de direitos. É um programa muito especial e o padre Bruno vai explicar um pouco essa dinâmica de hoje. Nesse primeiro bloco, nós conversaremos com a Eliseth Veiga, que é a Coordenadora Geral da Sociedade Paraense dos Direitos Humanos, de Defesa dos Direitos Humanos, e a Eliana Fonseca, que é a nossa ouvidora do Sistema de Segurança Pública no Estado do Pará. E nesse primeiro bloco, nós daremos um pouco uma visão geral dessa luta pelos direitos humanos, pelo movimento pelos direitos humanos, a Eliseth, mais do que qualquer outra pessoa, que tem toda uma história através da Sociedade de Direitos Humanos, é a melhor pessoa para nos dar um pouco esse panorama, uma visão geral desse movimento pelos direitos humanos. Eliseth. Bom, boa tarde. A gente está aqui representando a Sociedade Paraense, que é uma entidade que há 38 anos aqui no Estado do Pará, luta pela defesa dos direitos de homens e mulheres da Amazônia. Então, essa entidade, na sua origem, ela tem, desde o processo da ditadura militar aqui no Estado do Pará, resistência na defesa das populações tradicionais da Amazônia. E nós aqui estamos, nesse momento, nos 68 anos da declaração, reafirmando essa resistência, porque direitos ainda continuam sendo violados na Amazônia. De uma certa maneira, vocês atuam de uma forma ampla na defesa dos direitos, não especificamente para um segmento específico. Nesse sentido, seria interessante, vocês têm uma longa história. Fala um pouco dessa, da história, não apenas da sociedade e dos direitos humanos, mas também de uma forma geral. Como tem se construído essa luta, esse movimento pelos direitos humanos, particularmente na Amazônia e no nosso Estado? Pois é, na origem, quando a STDH foi fundada, ela teve um enfrentamento muito importante na resistência contra a ditadura. Outros direitos foram sendo colocados, não só essa questão dos direitos civis, mas direitos econômicos e sociais, como foram os casos de problemas na área de saúde, problemas na área de educação, que são os direitos sociais. Então, aqui na Amazônia, com o processo de desenvolvimento que veio para cá na década de 70 e 80, então, nós da STDH tivemos que nos debruçar nessas violações que estavam tendo, principalmente com as populações tradicionais, que, ora, estavam inseridas, quer dizer, em nome do desenvolvimento, direitos foram violados dessas populações tradicionais. E aí é o que os juristas falam dos direitos sociais, econômicos, do ponto de vista, a partir desses reflexos, desses grandes projetos que foram instalados na Amazônia. E a questão ambiental também, que a gente fala dos DESCAS, a gente faz o processo de monitoramento para esses direitos que foram violados, não só do ponto de vista da reparação econômica, mas de também valorizar a cultura, de valorizar a vida dessas populações na região. De uma certa maneira, houve toda uma fase em que o foco principal era cumprir os direitos políticos, depois os direitos sociais e, finalmente, os direitos das minorias, enfim. Então, a gente percebe o seguinte, que há uma série de temáticas que vêm envolvendo os direitos humanos, mas existe uma afirmação da opinião pública que diz que direitos humanos só defendem bandidos. Esse é o que está colocado no senso comum. Eu gostaria de ouvir, tanto a Eliseth quanto a Eliseth também poderiam reagir a essa questão, essa afirmação que direitos humanos só defendem bandidos. Infelizmente, nós somos chamados, criminalizados por essa situação, que já é um dos defensores de direitos humanos, nós somos criminalizados. Não só a entidade, mas as próprias pessoas, individual, que defende, seja advogado, seja educador, seja padre, seja qualquer pessoa que esteja defendendo algum direito humano. Infelizmente, a gente tem que combater essa postura, porque nós que estamos nesse campo de estar defendendo os direitos humanos, nós defendemos todo e qualquer humano, seja homem, seja mulher, que essas pessoas possam ter o direito de ir, possam ter o direito de vir, independente da classe social, da questão de gênero, da questão da etnia, dessa pessoa humana que a gente pretende. Então, esse é o momento. A Eliana, do ponto de vista da segurança... Pois bem, essa é uma fala que a imprensa geral, a mídia comercial, ela utiliza fortemente. E isso também leva a que a população repete. Quando chega para nós essa fala de que direitos humanos para defender bandidos, a gente se pergunta também, que bandidos são esses? Porque, na verdade, para nós, do sistema de segurança pública via ouvidoria, nós olhamos todas as pessoas que procuram ouvidoria como vítimas. São vitimizadas por uma política pública que deixou de ser feita para aquele cidadão, seja ele mulher, criança ou adulto. Então, quando nós usamos essa expressão de que é uma vítima, há uma reação dentro do sistema. Então, nós defendemos a pessoa e não aquela infração que ele, porventura, tenha cometido. E não é a infração que ele cometeu, mas a pessoa que tem o direito de defesa e a garantia dos direitos que o Estado tem que garantir. Interessante, Eliana, você é ouvidora do sistema de segurança pública do Pará. Isso. Segurança pública e direitos humanos. Os direitos humanos fazem parte da política de segurança pública em nível de Brasil, de Estado. Como é? Como é que se dá esta relação? Eu seria interessante, porque acho que muita gente talvez mereça um esclarecimento nesse sentido. Exatamente. Essa questão, quando ocorre um fato, em qualquer bairro, qualquer espaço de uma cidade urbana ou rural, aí as pessoas perguntam, se for um cidadão comum, aí nós, a sociedade civil organizada, vai em defesa para auxiliá-lo. Quando é vitimado um agente do Estado, aí diz, cadê os direitos humanos? Quando, na verdade, hoje no Brasil e no nosso Estado, os mecanismos criados, impulsionados pela própria sociedade civil, que são os mecanismos tipo a ouvidoria, tipo os conselhos, tipo todos esses mecanismos de combate à tortura, comitês homofobias, eles são políticas públicas de direitos humanos e quem tem que garantir essas políticas é o Estado. Quando ele não coloca essas políticas em prática para auxiliar a população, ela está violando os direitos e ela não está acolhendo e nem praticando a política pública de direitos humanos. Helena, mas eu queria, acho que talvez a gente poderia colocar o seguinte viés. Os agentes de segurança pública têm o seu plano de formação. Acho que a questão é, eles trabalham os direitos humanos na sua formação? De que forma os direitos humanos é trabalhado? Porque é interessante a gente, porque muitas pessoas têm essa dúvida. O policial, por exemplo, ele tem direitos humanos na sua carga horária, na sua formação? Desde que eu comecei a transitar no sistema de segurança pública como conselheira, representando a SDDH como conselheira, uma das nossas lutas eram em incorporar na formação, na academia das polícias, cargas horárias referentes aos direitos humanos. E isso está acontecendo? Está acontecendo, mas aí se pergunta, é um grande questionamento, quem são os professores? Quem aplica essas formações? Hoje, essa é uma grande pergunta que nós fomos deixar da SDDH, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, a própria CNBB, a Unipop, que tem capacidade, que sempre davam cursos complementares para a questão dos direitos humanos, hoje não está acontecendo. A gente teve um período que a sociedade paraense, nós participamos, como a gente faz parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos, a gente discute o Sistema Nacional de Segurança Pública, do qual todos os estados deveriam estar pactuando, não só o Sistema de Segurança Pública, o Sistema Nacional, mas também o que incorpora a questão da proteção, da reparação, da defesa. O Estado do Pará, ele não pactuou esse sistema. E esse é o grande problema que nós enfrentamos na última Conferência Nacional de Direitos Humanos, inclusive o Estado do Pará vai realizar sua Conferência Estadual no início do próximo ano, porque vai acontecer a Conferência Nacional e nós temos que pressionar para que haja realmente essa pactuação. O Estado do Pará se inserir ao Sistema Nacional de Segurança Pública, que incorpora toda essa questão da defesa, da luta, em todos os aspectos, seja do ponto de vista da área da segurança, da área da justiça e da área da proteção. Então, a gente faz parte do Comitê Estadual, que está começando, o Pará está atrasado nesse processo de discussão. Infelizmente, não é só nesse processo. Pois é, mas mais nesse processo, porque as outras conferências aqui no Estado do Pará que pautaram essa questão dos direitos, elas ocorreram. A do Estado do Pará, a dos direitos humanos realmente. E a própria Conferência de Segurança Pública, que é o momento onde nós fizemos toda a discussão da organização do Conselho Nacional, do Conselho Estadual, que seria o plano de fundo da gente pactuar essas questões, por exemplo. Teve um momento onde a gente assumiu um período do Comitê Estadual contra a Tortura, que o Pará foi um dos estados mais denunciados por essa questão. Inclusive, nós temos episódios recentes sobre essa questão. E, inclusive, não sei se vocês estão sabendo, que o relator da ONU vem aqui, a relatora, agora no início de dezembro, acho que na próxima semana, vai estar visitando a Altamira e Belém. Anistia? Não, da relatoria da questão da tortura. Ah, da tortura, ok. Então, é importante por quê? Porque justamente a detecção, seja do ponto de vista do monitoramento nessa questão da tortura, ou seja, na capacitação dos policiais. Quando esse comitê foi instalado, eu fiz parte da campanha, nós fizemos muita capacitação com os policiais e a gente viu a importância que é isso. Qual é a reação dos policiais? Olha, você já tem aqui no estado do Pará, você já tem um grupo de policiais que são sensíveis a essa discussão, porque é uma pactuação, já tem um grupo nacional que faz essa capacitação. Muito bem. O grande problema é que o estado do Pará não pactuou. Eu poderia fazer um cumprimento na minha fala, que era justamente o quê? Por mais que as turmas recebam essa formação de imediato, eu tenho um questionamento muito grande dentro do próprio sistema, que é de que os comandantes, eles recebem essa formação ou somente para os cadetes, a parte inicial? Essa é uma pergunta que eu faço, porque depois as orientações são dadas a partir dos comandos com outro viés. Direitos humanos é isso para nós. Então, a garantia de aplicar o uso da força, ela não faz com viés de garantia de direitos humanos, ela não respeita aquele direito. Entende? Então, eu tenho esse questionamento e diria, nós poderemos, inclusive, fazer um debate, uma discussão junto ao sistema, para que a gente possa abordar essa questão e acompanhar mais a academia nesse sentido. Infelizmente, nosso tempo já está curto, mas eu acho que seria interessante algumas estatísticas, por exemplo, do número de crimes envolvendo policiais ou policiais victimados da ouvidoria, para a gente só ter uma noção de como é que está essa situação. Eu tenho trabalho na ouvidoria, Eliana. A ouvidoria, nós estamos fechando, inclusive, o relatório anual sobre a letalidade cometida contra cidadão comum pelos agentes e como também é a letalidade dos agentes. Está saindo um relatório... Que vitima os agentes. Exatamente. Tanto a partir de homicídio, letalidade mesmo, quanto as sequelas que ficaram paralíticos, perderam todas as suas condições de movimento. Então, a gente tem esse relatório que está saindo e vamos apresentar no CONCEP. Essa é uma questão. Em relação ao nosso atendimento, nós estamos com o relatório também, os dois últimos relatórios, chegando a mil e poucos casos, é ano de agentes que cometeram infração contra cidadão. Muito bem. Nós estamos terminando praticamente o primeiro bloco. Eu quero manifestar aqui o nosso agradecimento a vocês, a Elisete e a Eliana, porque o programa de hoje tem um formato um pouco especial. Em cada bloco, nós teremos dois entrevistados que vão dar um foco específico nessa luta pelos direitos humanos para cada... em temáticas diferentes. Então, nós queremos realmente agradecer a participação de vocês. Duas palavrinhas, poucos segundos de uma palavra de conclusão. Você, Elisete. A gente é que agradece o convite, a nossa luta continua, a nossa resistência. A gente vive numa realidade muito difícil no estado do Pará. Chacinas, jovens sendo assassinados na periferia, mulheres, o estado do Pará, número de mulheres também homicídios, feminicídios. Então, a gente gostaria de conclamar a todos os defensores de direitos humanos que a gente não desista, que essa luta é uma luta pela vida. Eliana. Pois bem. Representando hoje aqui um sistema de segurança pública que antes era muito fechado e nós conseguimos adentrar, eu diria, direitos humanos vai além dos palácios, direitos humanos vai além de qualquer espaço público. e nós estamos abertos para adentrar cada vez mais nesses espaços e garantia dos direitos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E agora, no segundo bloco, nós teremos como entrevistados, entrevistadas, na verdade, a professora Zélia Amador, do SEDEMPA, e militante do movimento negro há muitos anos, e Suzane Brasil, que é do SEDECA EMAÚS, mais voltada para a questão dos direitos infantos juvenis. E voltamos com o segundo bloco do programa especial sobre os direitos humanos, com a professora Zélia Amador, do SEDEMPA, e a Suzane Brasil, que é do movimento de EMAÚS. Entre tantos segmentos sociais que hoje lutam pela conquista e reconhecimento de seus direitos, mulher, portadores de deficiência física, jovens, homossexuais, idosos, etc., nós queremos, neste bloco, destacar o papel do movimento negro no Brasil e na Amazônia, pelo caráter, assim, muito forte que ele tem, muito importante na história do Brasil. Zélia, quais você considera como sendo as maiores violações sofridas pela população negra no nosso país? A população negra, a grande violência sofrida pela população negra é em decorrência do racismo existente na sociedade brasileira, é a discriminação racial. A discriminação racial, ela vilipendia direitos humanos. Ela é um prejuízo para a população negra. A população negra tem menos direitos humanos cumpridos por causa da discriminação racial. Então, essa é a grande questão. E mais, a sociedade não se indigna. A sociedade, de um modo geral, acha normal que a população negra tenha menos direitos. A sociedade, de um modo geral, acho que ainda não considera que a população negra, que os negros brasileiros são sujeitos de direitos. Essa é uma grande dificuldade. A dificuldade de você marcar essa luta e que essa luta é uma luta de direitos humanos, porque a discriminação racial, ela vilipendia direitos fundamentais das pessoas. Então, é uma grande luta e temos que dizer também que é um grande movimento, esse movimento negro pela conquista e garantia dos direitos. Fala um pouco dessa história do movimento negro na conquista de seus direitos. É, na verdade, os direitos humanos, eles não foram feitos para os negros e pelos negros nem em território de negro. Explica. Os direitos humanos foram criados na Europa para os europeus, para o homem europeu, particularmente para o homem, tanto que a declaração que vai adivir depois da Revolução Francesa, ela é a declaração dos direitos do homem. Quer dizer, a declaração que vem pós-segunda guerra mundial, pós-Holocausto, ela nasce em território europeu. Uma das causas dessa declaração é a criação da ONU, que vai buscar o bem viver entre os povos, mas também o holocausto, que matou muita gente e matou o mesmo, matou o europeu no território europeu. Então, ela foi feita para defender esse direito. Acontece que os grupos que, em princípio, não estavam sendo pensados, eles se utilizaram desses instrumentos também para lutar, para garantir a sua humanidade e para lutar por cidadania e por melhoria de condições de vida. Então, isso o movimento negro tem feito muito bem. Ele se, digamos assim, utiliza como instrumental para a sua luta, instrumentos que não foram feitos diretamente para defender os seus direitos. Quer dizer que a origem dos direitos humanos, ela não contemplava o direito. Não, não é uma origem que tenha sido feita para contemplar o direito de mulheres, direito de negros, direito de crianças, direito de indígenas. Não é um direito para isso. Tanto que, depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem na França, continua a escravidão. Tanto que a Revolução Haitiana, ela tem uma importância grande, porque ela vai pôr em xeque o domínio francês e ela vai, inclusive, utilizar os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade em seu favor. Então, sempre os negros fizeram isso, utilizaram em seu favor instrumentos que diretamente não foram criados para ele. Isso a gente tem feito, a gente tem avançado na luta, essa é uma luta por garantia de vida. A gente, sem sombra de dúvida, tem avançado. Agora, nós temos ainda muitos entraves. O racismo, hoje, mata a nossa juventude negra. Quem morre são os jovens e jovens negros. Dos jovens mortos, 77% são negros que tombam. Isso é muito sério, porque isso é o futuro do país que está em jogo. Você fala dos jovens, eu acho que a gente pode fazer um gancho também aqui com a questão mesmo dos direitos dos jovens, das crianças e jovens. A Suzane, você poderia colocar dentro desse contexto, do jovem criança, jovem de periferia, jovem negro, que também luta pelos seus direitos. Fala um pouco por onde começou toda essa conquista dos direitos infantos e juvenis. Suzane? Os direitos das crianças e adolescentes viveram nessa mesma perspectiva de buscar dar visibilidade àqueles que antes não eram visíveis ou não eram percebidos dentro da lógica de defesa dos direitos humanos. Então, os direitos das crianças e adolescentes, se o Estado do Pará, a partir da criação das pessoas, que fizeram parte também do movimento República de Emmaus, tiveram um destaque de começar a dar voz e vez àqueles que até então não eram visibilizados e eram vistos como menores. Então, a ideia de não são menores, os diferentes não são menores e a criança e o adolescente não é menor do que o adulto. A sociedade não deve ser adultocêntrica. Eles que buscavam a rua, que normalmente eram crianças e jovens negros, e de periferia, pobres e negros de periferia. Que estavam nessa situação de que hoje se fala de vulnerabilidade, que era muito o que se falava dos meninos de rua, os meninos que hoje se dizem situação de rua. O situação de rua. E aí, a partir daí, esse movimento que se tornou nacional de defesa dos direitos de crianças e adolescentes veio trazendo essa visibilidade desse público que também é sujeito de direitos, sujeito de direitos humanos, e veio trazendo essa conquista, essa luta, superando a ideia de menor, superando a ideia de que é menos. Sujeito de direitos. Zélia, eu queria que a gente trouxesse mais para a nossa região, para o estado do Pará, para a Amazônia, a luta pelos direitos dos negros. Olha, a luta pelos direitos dos negros no estado do Pará, e na Amazônia, de modo geral, nos quilombos. É, no Pará, nós somos o terceiro maior território no país com população quilombola. A nossa população negra no estado do Pará é alta, se a gente for olhar os pretos e os pardos, eles chegam a quase 75% da população paraense, e o terceiro maior estado, a terceira maior unidade da federação em número de comunidades quilombolas é o estado do Pará. Nós temos mais de 400 comunidades remanescentes de quilombos no estado do Pará. Bom, a gente também tem uma história de luta nessa linha de titulação das terras de quilombola, e tanto assim que o estado do Pará é o estado que mais titulou comunidades quilombolas no país. Mas, mesmo assim, aquele que mais titulou ainda titulou muito pouco. A gente continua, e os quilombolas continuam lutando para ter garantido o que está previsto na Constituição brasileira. 35 anos de sedempa, Zélia. 35 anos de sedempa fizemos em agosto. O que é que te faz pensar? O que é que te diz esses 35 anos de sedempa? A gente tem muitas conquistas. A gente tem muitas conquistas. A gente tem sombra de dúvida. Eu digo que o movimento negro brasileiro, apesar do racismo ser muito forte na sociedade brasileira, e forte mesmo, mas o movimento negro, ele tem sido muito generoso com a sociedade brasileira. Eu acho que ele vem contribuindo ao longo do tempo para tornar essa sociedade mais democrática. Então, a gente tem... Porque as conquistas do negro, elas não são conquistas só da população negra. Da sociedade, né? Elas são conquistas da sociedade. Elas são conquistas de todos, porque a população negra é mais da metade da população brasileira. Como a população negra é o estamento mais esmagado, quando ela se move, outros segmentos que estavam esmagados entre o polo branco e o polo negro, outros segmentos vêm à tona, também lutando por seus direitos. Nós tivemos a marcha das mulheres negras em 18 de novembro. Agora, as mulheres negras são aquelas que são as mais esmagadas, porque elas sofrem discriminação racial, elas sofrem discriminação de gênero e elas sofrem discriminação de classe. Essas mulheres vindo à tona, falando, tendo voz, é o Brasil que vai melhorar. Não é só as mulheres. É o Brasil que se amplia, que amplia para receber outros segmentos sem vozes. O papel da mulher negra, então, é extremamente interessante e extremamente forte. Muito forte. Que ganham, que assumem o fato de terem voz. De terem voz. E a criança também, né? Começou a ter voz, né? Antes que... No mundo dos sem voz, também as crianças mereceram um destaque especial. como ocorreu esse despertar na sociedade pelos direitos infantis e juvenis? Tem alguma questão também para colocar? Não, eu acho que, quando se faz essa pergunta, a gente já quer fazer, de uma certa forma, uma provocação de uma sociedade que, como a Zélia colocou muito bem, situou que sempre teve esse processo de discriminação com determinados setores da sociedade. e o negro. A gente imagina a criança negra nesse processo todo. Quer dizer, ela é violada de forma ainda mais intensiva. Mas seria interessante falar no geral como é que se dá esse processo da garantia dos direitos. Como é que se deu esse despertar na sociedade brasileira, Suzane? Na sociedade brasileira, ela começou, historicamente é recente, né? E com a Constituição, a gente tem sempre que lembrar que a criança e o adolescente, ele é um sujeito no mundo, da mesma forma que o negro. E a Zélia foi muito também feliz em dizer que ele está inserido nesses direitos, embora não tenha sido pensado para eles o movimento inicial de direitos humanos, se está inserido e se luta pelo seu lugar no mundo, pela sua condição de sujeito. E a partir disso, se entendendo que a criança e o adolescente é sujeito de direitos, a nível também internacional, veio a Constituição e veio implementando, veio dando resposta, digo, do Estado ao que é um clamor da sociedade para as violações de direitos, para o alto índice de letalidade dessa criança e desse adolescente, para as graves violações de estar em situação de rua. Esse alto índice de letalidade reflete o extermínio, reflete os índices de situação de subnutrição, que vem sendo aos poucos superado com esse movimento. E as organizações, as pessoas foram se reunindo e montando o que hoje a gente conhece como organização da sociedade civil para lutar por esses direitos ou por aspectos desses direitos, sempre nessa compreensão, e aí o padre Bruno disse, da mulher negra e a criança negra, e aí algumas pessoas hoje brincam assim, é criança negra ou é negro criança? Lembrando que essa criança está inserida na sua cultura, na sua identidade, e que esse é sempre um dos grandes desafios da característica dos direitos humanos. A gente tem que garantir os direitos humanos, direndo que os direitos humanos não são para tornar todos iguais, como se fossem produzidos em massa, mas que acaba respeitando as especificidades. Suzane, a mesma pergunta que eu fiz à Zélia, vou fazer também para você. O movimento de Emaús está completando 45 anos. Zélia faz parte também dessa história, né Zélia? Se lembra, né? Fala um pouco como o movimento de Emaús soube trazer para dentro da sua experiência toda essa questão da garantia dos direitos, em que estão atuando, enfim, rapidamente fala um pouco do SEDECA Emaús, das linhas de atuação. Mas aproveitando só para dizer que já pode ser a guisa de conclusão, de consideração final, porque já estamos já. Já estamos já nessa fase. Depois a gente passa para a Zélia. Um minutinho. O movimento de Emaús, como eu já falei no início, e aí o pessoal diz assim que às vezes eu me empolgo falando do movimento. O movimento de Emaús tem história e ele faz parte de trazer à tona a partir do que se chama de atendimento direto e de atender as necessidades iniciais, de atender a criança, de grupalizar. No início da sua história, o movimento atendia esses meninos chamados meninos de rua, meninos em situação de rua, e trouxe muito em diversos espaços. Surgiu dentro da igreja e se ampliou, digamos, para vários espaços da sociedade, trazendo essa questão. É preciso olhar para esses meninos que a gente passa na rua, derruba, atropela e não consegue visualizar. E foi dizendo também para essas meninas, também para esses que sofrem outras formas de violação, violência sexual, para esses que sofrem violações de negação de direito, não têm direito à educação. O CDEC atua também na intervenção jurídica, jurídica, social, no combate ao tráfico de crianças, tráfico de pessoas, também a defesa de crianças e adolescentes ameaçada de morte. Isso, o Centro de Defesa da Criança e Adolescente atua, digamos, que mais cotidianamente nessas defesas hoje de violação de crianças e adolescentes em situação de violência sexual e risco ou em situação de tráfico de pessoas. Violência sexual de suas várias formas trabalha no enfrentamento a o que a gente chama de violência institucional, que é justamente esses altos índices de letalidade e de homicídio especialmente de adolescentes negros pobres de periferia que sofreram torturas e também atende, realiza hoje a executor do programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte que se insere também nesse triste contexto de extermínio e letalidade. Eu me lembro que quando ocorreu o primeiro encontro nacional de meninos e meninas de rua se deu um primeiro link, diríamos assim, com o movimento negro em Brasília. Isso eu falo de 86, quando foi o primeiro encontro nacional. O primeiro grande movimento, o grande segmento, diríamos assim, que foi se aproximando, porque antes a questão da criança era muito distante dos outros movimentos de luta por direitos. Foi o movimento negro. Eu quero que a Zélia tenha agora um minuto para fazer as suas considerações, suas considerações finais desse bloco. Pouco tempo, né, Zélia? Diante da grandiosidade. É importante a gente estar, a gente, aos 67 anos, né, da carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente está aqui discutindo e entendendo o movimento negro como um movimento de direitos humanos. Isso não era algo tácito. Isso foi algo que a gente foi conquistando ao longo do tempo, porque tanto a luta das mulheres como a luta dos negros não eram entendidas como a luta dos povos indígenas, a luta de criança, adolescente, não eram entendidas como luta ou como pauta dos direitos humanos. Então, foi uma conquista, né? Então, é muito importante a gente estar aqui hoje sentado, discutindo, falando de direitos humanos, falando de população negra, porque no Brasil a população negra, ela é mais da metade da população brasileira, no estado do Pará é 75% praticamente, tá? Então, a gente está falando do Brasil, está falando do Pará, está falando da sociedade, está falando de garantia de direitos da maioria da sociedade paraense, da maioria da sociedade brasileira. Passos importantes com certeza foram dados, faz muito mais falta fazer, muito mais falta conquistar em todas as áreas. Hoje, temos aqui representada a área mais da criança, a área do movimento negro, mas outras áreas, outros segmentos que também lutam pela conquista e pelo reconhecimento de seus direitos como direitos humanos. Nesse sentido, queremos hoje agradecer do fundo do coração, né? Você, Suzane e Zélia pela participação de vocês e queremos dizer que no nosso terceiro e último bloco hoje, teremos como entrevistados o Marco Zez, que é do Conselho Indigenista Missionário e o padre Luiz Andalone, que é teólogo, missionário chaveiriano. E vamos chamar agora os nossos anúncios, o nosso intervalo. Estamos no último e terceiro bloco do Pensando Bem e vamos falar hoje sobre, na verdade, estamos falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e nesse terceiro bloco nós temos dois convidados super especiais que vão estar contribuindo com esse debate amplo sobre os diversos direitos, a luta pela garantia de direitos. Marcos Reis, coordenador do CIMI do Conselho Indigenista Missionário Norte 2. Muito bem-vindo e um prazer tê-lo conosco. E o padre Luiz Andalone, missionário chaveiriano, teólogo, grande amigo de longa data, desde as abeitetubas da vida, não é? Bem-vindo, o padre Luiz. Obrigado. É um prazer tê-lo conosco. Uma das dimensões importantes da ação evangelizadora da igreja, particularmente no Brasil e na América Latina, é a dimensão sócio-transformadora. Essa dimensão sócio-transformadora, ela se fundamenta com certeza em documentos que subsidiam essa dimensão do padre Luiz. Fale um pouco esses subsídios que dão suporte a essa ação evangelizadora mais nessa linha da transformação e da inserção na sociedade e, portanto, tem a ver muito com a garantia e os direitos humanos. Bom, para dizer a verdade, essa questão dos direitos humanos surge no âmbito que nós chamamos iluminista, quase anticlerical, da época da Revolução Francesa em diante. Então, a Igreja, nesse momento histórico, não acompanhou, não assimilou, digamos, essas questões por causa do anticlericalismo, da luta que estava principalmente no contexto e, principalmente, porque a liberdade religiosa, queria dizer, está contra a Igreja nesse contexto. Então, a situação muda completamente a partir dos anos 60 do século passado, quando nós temos em 62 o Conselho Vaticano II que começa essa abertura, merecimento principalmente do Papa João XXIII e também a encíclica, a carta universal do Papa João XXIII que deu uma abertura imensa para os direitos não apenas humanos em geral, mas os direitos sociais, foi a paz na Terra. E é aí nessa encíclica que nós encontramos realmente essa abertura. se fala de direitos que são universais, invioláveis e inalienáveis, partindo da integridade física até os direitos fundamentais da vida. A liberdade religiosa é incluída, como é incluída o trabalho, o direito ao trabalho, o direito à justa remuneração desse trabalho, a participação na vida pública, o direito, olha lá a atualidade dessas palavras a 50 anos de distância, a emigração é imigração, coisa que hoje em dia é tão difícil encontrar essa abertura, principalmente nos países europeus, mas também no nosso meio, nós temos situações de imigrantes que estão sofrendo vessações e até escravidão, principalmente os bolivianos no sul do país, em São Paulo. Pois então, a declaração depois do Conselho Vaticano sobre a dignidade humana deu fundamento mais pastoral e mais incisivo a essa abertura da igreja na questão dos direitos humanos, também na liberdade religiosa. depois vieram a Populorum Progresso de Paulo VI, veio também a Caritas Inveritade de Bento XVI e finalmente com o Papa Francisco, nós chegamos aos direitos humanos em combinação com os direitos da terra. A próxima campanha da fraternidade será justamente a nossa casa comum, a responsabilidade de nós a respeito dessa casa comum. E hoje a igreja católica conta com diversos organismos e com diversas pastorais intimamente ligados com essa defesa da dignidade humana, defesa... Então, nós temos a pastoral do menor, a pastoral da juventude, a pastoral da terra, a pastoral da criança, a pastoral carcerária, temos a pastoral da pessoa idosa, a Cáritas, Justiça e Paz. Eu estou fazendo essa introdução mais para entrar num assunto mais específico, que é a questão indígena. O sim que se volta como voz da igreja na defesa dos povos indígenas. E você, Marcos, poderia falar um pouco mais a fundo desta atenção especial para os povos indígenas na defesa dos direitos dos povos indígenas. Então, gente, o Conselho Indigenista Missionário, ele foi criado ou fundado em 1972. Dentro desse contexto, Dentro desse contexto da Teologia da Libertação, pós-Conselho Vaticano II, das comunidades eclesiárias de base. Então, o sim também num contexto político no Brasil em que você tinha um regime ditatorial, militar, que tinha uma política de integração forçada dos povos indígenas. Só restava aquela opção dos povos indígenas. ou se integrarem ou a dizimação. Então, o sim surge nesse contexto e inaugura um novo jeito de ser igreja em relação a esses povos. Tanto que opta por uma prática missionária inculturada inculturada e reconhecendo a diversidade dos povos. O respeito profundo pelas culturas de país. Respeitando essa diversidade sociocultural dos povos e possibilitando ainda mais uma articulação desses povos para fortalecer um movimento indígena que pudesse estruturar uma autonomia desses povos pela garantia de direitos e pela garantia a vida. Então, é nesse contexto que o Conselho Indigenista Missionário surge e se funda. Você poderia também falar um pouco sobre as principais bandeiras de luta dos povos indígenas de uma forma geral na defesa dos seus direitos. Nesse contexto, por exemplo, a luta dos povos indígenas e dos seus apoiadores e aliados e aí cita-se a igreja e os missionários dos seus primeiros missionários. Teve outros grupos também que apoiaram e se inseriram nesse contexto de luta. É a luta pela terra sempre foi e certamente vai ser a principal bandeira de luta. E tem uma presença especial também o próprio movimento dos índios, das comunidades indígenas. Então, aí o CIMI apoia a luta pela terra dos povos indígenas, investe numa formação para as comunidades indígenas na perspectiva de fortalecer o movimento indígena para que eles sejam protagonistas da sua história. Nós também trabalhamos na linha de uma formação que fortaleça os processos de educação escolar indígena, a saúde indígena como um direito também universal, processo de autossustentabilidade dentro de comunidades indígenas, investimos também muito no estabelecimento de alianças e articulações desses movimentos com outros setores da sociedade brasileira tão vulneráveis quanto ele e no diálogo intercultural e interreligioso. E essas bandeiras são atuais, são desde a fundação da entidade até hoje. Então, existe aquela velha história, tem poucos índios para tanta terra. Esta relação dos povos indígenas com a terra, com essa reclamação do mundo dos brancos sobre por que tanta terra para os povos indígenas, para uma população tão diminuta, hoje é diminuta, antigamente não era tão diminuta assim, passaram por todo um processo de dizimação praticamente. Tem que se reconhecer o seguinte, esse tipo de discurso é um discurso preconceituoso e discriminatório. Ele passa por uma lógica, por exemplo, que não compreende os povos indígenas como sociedades diferenciadas, que tem projetos de bem viver que vão contra essa lógica do sistema capitalista hoje imposto pela sociedade não indígena. Para os capitalistas e a grande maioria absoluta da população que vive do sistema, os indígenas por ter todo esse território, eles não produzem, eles não lucram, não comercializam. Então, eles já passam a serem discriminados por terem muita terra e não, digamos, explorarem essas terras. Porque a relação deles com a terra é diferente. E esse é um aspecto. O segundo aspecto é exatamente essa relação das comunidades com o território, com a terra. A terra, para os povos indígenas, não é um objeto comercial que você troca, vende. Ela tem um sentimento do sagrado. Ela é mais do que isso. Ela é uma mãe. É, a casa comum não é uma propriedade privada. Exatamente. Ela é coletiva. Ela é dos povos. Então, esse respeito pela terra e pelos seres que habitam esse território compõe aí um dos aspectos. Paz Zaloni, nós temos hoje um movimento atual, digamos assim, da igreja, através de alguns documentos recentes do Papa, que trata, inclusive, dessa casa comum, que a gente pode afirmar que seria elementos para garantia da dignidade humana e faz uma, digamos, uma ressonância pelos direitos humanos hoje na igreja mais atual? Sem dúvida. Mas isso tem raízes. Principalmente na América Latina, nós temos que lembrar 1968, Medellín, o documento-chave para a aplicação do Conselho Vaticano II aqui na América Latina, no Brasil. E, nesse documento, o que acontece na verdade é aquela abertura que o Conselho Vaticano tinha dado principalmente com a Constituição chamada Gaudium et Spes, alegria e esperança. Essas palavras estão chegando depois de 50 anos na fala contínua do nosso Papa Francisco. Significa que aqui, neste contexto, o documento que os bispos produziram em Medellín tem a ver com a opção preferencial pelos pobres, que não tinha nem um preferencial naquele documento, era a opção pelos pobres e só. Então, essa opção pelos pobres significa o quê? O preferencial aparece em poebre. Em poebre. Mas, de qualquer forma, a opção pelos pobres tem a ver com o Evangelho e a interpretação do Evangelho aqui na atualidade. seriam os empobrecidos. É. Quer dizer, o pobre não é pobre porque quer ser pobre, mas porque faltaram oportunidades ou porque foram tiradas das suas mãos essas possibilidades, como a terra, por exemplo, muitos pobres ficaram sem terra, outros sem teto, outros sem casa, sem trabalho, todos os sem que nós podemos aplicar também hoje em dia na nossa realidade, os bispos e Medellín entenderam que não é só uma questão econômica, mas é principalmente uma questão de dignidade. Então, a opção pelos pobres significa fazer do pobre protagonista da sua libertação, protagonista do desenvolvimento também do ponto de vista humano e não apenas econômico. Então, esse protagonismo se abre depois a outras instâncias, como nós vimos nos blocos precedentes, como, por exemplo, as discriminações de gênero, as discriminações de raça, discriminações de tudo quanto é coisa. Tudo isso amplia, digamos assim, o conceito de pobre que em Medellín provavelmente ainda não era tão amplo, mas aos poucos nós chegamos à situação atual da igreja de hoje em que o pobre se torna excluído e na fala do Papa Francisco descartável. Então, numa sociedade de descartáveis. Exatamente. Então, como vamos... Quem não produz está fora. O Papa principalmente coloca duas categorias de pessoas nesse descartável. As crianças e os idosos. Os idosos estão aqui, as crianças na Europa tem muito menos, mas aqui ainda temos muitas crianças e não pode ser descartável só pelo fato que não está produzindo. O conceito de produção apenas econômica realmente é muito redutivo e o Papa Francisco não cansa de falar dessa questão do dinheiro como ídolo. Então, a sociedade de hoje só vai ser possível ... Tu tens mais 20 segundos para encerrar. Uma mudança única e exclusivamente se acabamos de uma vez de adorar o Deus dinheiro. Tu tens 15 segundos para terminar minhas considerações finais. para fazer as suas considerações finais. Bom, só dizer então, padre, agradecer a oportunidade e dizer que atualmente o governo brasileiro tem um projeto para os povos indígenas no Brasil. E esse projeto é de dizimação dos povos indígenas quando esse governo não cumpre as suas obrigações constitucionais. E dizer que como igreja... E como igreja nós precisamos estar atentos e solidários à luta dos povos indígenas contra essa omissão desse governo e também contra as atuais ameaças ao direito dos povos indígenas. De uma, na verdade, de uma obrigação moral. Padre Luiz Anzalone, então, a defesa dos direitos humanos também é um papel do cristão, é um dever do cristão. É, o cristão a partir também das obras de misericórdia, estamos entrando já no ano do jubileu da misericórdia que o Papa Francisco já abriu na África, agora, dia 8 de dezembro é para todos. Então, tem as obras de misericórdia que caracterizam o cristão enquanto tal. A cartilha do nosso julgamento vai ser o capítulo 25 de Mateus. Eu estava com fome. Isso vai merecer um programa só para isso, um programa especial. E o Papa Francisco, e você bem lembrou, afirma terra, teto e trabalho para todos. Quando isso ocorrer, teremos um ambiente favorável para uma vivência nesta casa, nesta nossa casa, que é casa comum, onde a vida e a dignidade do ser humano tem o maior valor. E é com isso que nós estamos encerrando mais um programa do Pensando Bem, agradecendo os nossos convidados, e hoje nós tivemos seis convidados ao longo desses três blocos. E agradecendo principalmente você, telespectador, telespectadora, que esteve conosco e esperamos poder ter contribuído para uma melhor consciência nossa como cristãos e como povo de Deus na defesa da vida. da vida.